Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre trigonometria no ciclo. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se o seno de 10π sobre 7 é igual a x, então o seno de 3π sobre 7 e o seno de 4π sobre 7 são respectivamente, aí você tem os itens. Muito bem, vamos começar observando o seguinte. A fração 10π sobre 7 pode ser expressa da seguinte maneira. 7π sobre 7 mais 3π sobre 7. Eu quebrei estes 10π aqui em 7π mais 3π. Eu fiz isso porque a gente tinha 7 aqui no denominador. Aí, 7π dividido por 7 é apenas π. Então, a gente fica com π mais 3π sobre 7. Então, 10π sobre 7 é igual a π mais 3π sobre 7. Você lembra que π corresponde em graus a 180 graus, né? Então, agora vamos usar o ciclo trigonométrico para localizar 10π sobre 7. Lembrando que 10π sobre 7 é π mais 3π sobre 7. E com base nisso, nós seremos capazes de decidir sobre seno de 3π sobre 7 e seno de 4π sobre 7. Acompanhe. Você sabe que no ciclo trigonométrico a gente tem bem aqui zero, aqui em cima π sobre 2, bem aqui você tem π, aqui você tem 3π sobre 2, e aqui no mesmo lugar em que é o zero, você também tem 2π e assim por diante. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui, aqui isso está bom. Então, a gente sabe que 10π sobre 7 é π mais 3π sobre 7. Partindo aqui do zero e se deslocando aqui em cima do ciclo trigonométrico até aqui, a gente chega em π, só que a gente deve adicionar mais 3π sobre 7. Perceba que 3π sobre 7 é menor que 3,5π sobre 7, que é igual a π sobre 2. Basta dividir por 3,5 aqui em cima e aqui embaixo. Então, 3π sobre 7 é menor que π sobre 2, é menos que um quarto de volta. Então, saindo do zero até aqui, a gente se deslocou π unidades em cima do ciclo trigonométrico, e adicionando mais 3π sobre 7, a gente vai parar em uma região mais ou menos por aqui. Então, esse ponto aqui está associado a 10π sobre 7, sendo que essa partezinha aqui corresponde a quanto? A 3π sobre 7. Você saindo do zero até aqui, você se deslocou π unidades em cima do ciclo trigonométrico, aí você se deslocando mais 3π sobre 7 unidades, você chega aqui, nesse ponto que está associado a 10π sobre 7. Agora, observe o seguinte, eu vou traçar um segmento passando aqui pelo centro do ciclo trigonométrico, e eu vou encontrar esse ponto bem aqui. Por simetria, essa parte do ciclo aqui, corresponde a essa parte aqui. Isto é, saindo do zero até aqui, você vai encontrar 3π sobre 7. Agora, observe mais uma coisinha. O enunciado quer que a gente determine seno de 3π sobre 7 e seno de 4π sobre 7 em função de x. Observe que 3π sobre 7 mais 4π sobre 7 vai ser igual a 7π sobre 7. 7π sobre 7, simplificando por 7, você encontra π. Isso significa que 3π sobre 7 e 4π sobre 7 são ângulos suplementares. A sua soma corresponde a um ângulo de meia volta, de π radiano. Preste atenção. 3π sobre 7 mais 4π sobre 7 é igual a π. Então, você concorda comigo? Você vai entender que π menos 3π sobre 7 é igual a 4π sobre 7. Beleza? Se 3π sobre 7 mais 4π sobre 7 é igual a π, então π menos 3π sobre 7 é 4π sobre 7. Beleza? Ok. Se a gente sair do zero até aqui, a gente se deslocou π unidades. Mas a gente pode fazer uma reflexão aqui, dessa maneira aqui. Vamos fazer uma reflexão desse ponto em relação a essa reta. Esse arco aqui tem uma medida que corresponde a 3π sobre 7. A gente poderia também fazer uma reflexão desse arco em relação a essa reta horizontal. A gente ia ter esse arco aqui. Esse arco aqui tem uma medida absoluta que corresponde a 3π sobre 7. Então, saindo do zero e chegando bem aqui, a gente se deslocou π unidades. Se a gente se deslocar no sentido contrário, a gente está voltando 3π sobre 7 unidades. A gente está fazendo π menos 3π sobre 7, concorda? Saindo daqui, até aqui a gente se deslocou π unidades, aí a gente volta 3π sobre 7 unidades. O que isso significa? Isso significa que esse ponto aqui está associado a 4π sobre 7. Está claro isso? Saindo aqui do zero, andando até aqui, você se deslocou π unidades. Se você voltar 3π sobre 7, é o mesmo que você subtrair 3π sobre 7. Aí você vai parar aqui nesse ponto, que corresponde a 4π sobre 7. Então, a gente já encontrou os pontos no ciclo trigonométrico associados aos números que interessam para a gente. Mas a gente está falando de quê aqui? De seno, né? O seno é marcado na vertical. Se o seno de 10π sobre 7 vale x, bom, onde é que a gente marca isso? A gente marca bem aqui na vertical, né? Quer dizer que bem aqui, ó, você tem um valor que corresponde a x. Simetricamente, você vai ter aqui o seno tanto de 3π sobre 7 como de 4π sobre 7. Eles são o mesmo. E é claro, esse valor aqui será o oposto desse. Se esse aqui está sendo indicado pela letra x, então, bem aqui, a gente vai indicar por menos x. Perceba que x aqui nesse caso corresponde a um número negativo e o oposto de um número negativo é um número positivo. Esse valor aqui, ó, menos x representa um número positivo. Porque o x representa um número negativo. O oposto de um número negativo é um número positivo. E a gente representa o oposto colocando o menos na frente. Então, tanto o seno de 3π sobre 7 como o seno de 4π sobre 7, ambos valem menos x. E o item correto é o item d de dado. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!